Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, estamos aí hoje para apresentar um mod, cara, que é um tesão, cara. Eu dei umas voltinhas nele e a gente vai lá. Para comprar esse mod, que é um Super LD Volvo, cara, você vai baixar ele no link que está aí na descrição do vídeo, beleza? Vai lá, vai na concessionária Volvo, você pode selecionar qualquer concessionária Volvo, isso não vai importar onde você está e tal. Ele vai estar aqui na concessionária, nesse caso aqui porque eu estou com o EA de caminhões e não de ônibus, mas ele vai estar na última garagem disponível lá na Volvo, né? Esse Super LD aí do Linux, cara, a junção do Linux compostado com a galera, apesar de quem está dizendo que ele é Scania, mas o chassi dele é Volvo. desse caminhão, não sei quem fez e tal, mas parabéns, cara, está muito bom. Vamos dar uma olhagem aqui, ó. Chassi, a gente só tem o B12R, né, cara? Tranquilizão, cara, olha só que ônibus, olha que tesão de ônibus. Mas enfim, vamos lá. B12R, tem algumas pinturas, cara, agora as pinturas, eles são do exterior, não somos aqui do Brasil, mas ainda assim, já são alguma coisa. É legal que aqui na lateral está escrito Scania, aqui na lateral está escrito Volvo, enfim, vamos lá. Então, tem algumas pinturas aqui, tem os motores de 540 a 750 cavalos, né? O caramba, isso deve andar aqui, né? Rapaz, esse ônibus deve voar, olha só, as caixas i-shift, bem legal, né? Duas marchas i-shift, painelzão, cara, ó, diferente do que é original no jogo, né? Tem algumas coisinhas diferentes. Tem a cadeira aqui do Manolo, que é lá ao redor, tem um vidro de Mad Max ali em cima, não. Tem velhosos fluidosos, cara, passando aqui em cima, olha que massa. Tem uns pinturas, não tem, né? Tem algumas personalizações, olha, por exemplo, passageiros, tem uma cinta, o que é isso aqui? Tem um quadro de Jesus ali, tem algumas coisas escritas aí, Lucas, 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 Lucas. Com piloto, olha, dá para ser um homem, olha só o neurônio aqui, hein? Rapaz, está um neurônio, olha. Tem algumas pinturas aí de... Olha, galera, que curto, olha, esses ônibus cheios de bagulho, olha. Olha que massa aqui, olha, até tem tudo, cara, para vocês, olha. Olha, muito legal, cara, muito legal. Tem as buzinas aí muito loucas. Tem as rodas, olha, aquelas rodas que eu indiquei para vocês ontem, olha, estão aqui, olha. Olha, tá vendo aqui, olha, legal colocar as rodinhas Volvo nele para ficar um negócio bacana, olha. Rodas da Volvo original. A gente traz também, apesar desses ônibus não ser 6x4, mas... Coloca tudo bonitão. Olha, rodoar. Rodoar é importante, essa situaçãozinha aí, é massa. Tem algumas lâmpadas aqui para você chegar ao carro que vem atrás também, olha. Se o cara vier aqui encher o saco, você dá uma luz alta no bicho ali, vai ficar um negócio bacana, né? Vamos ver aqui o que a gente tem aqui para o interior do ônibus. Já está ali o quadro, já está ali o quadro de Jesus, já está o negócio do Lucas ali. Aqui já tem as pinturas do ônibus também. Esse aqui é só para o interno, olha. Para o externo não precisa. Vamos ver aqui, olha. Ah, os filmes aqui, olha. Os DVD, olha. Dá para se mudar o filme, olha. Esse aqui é do Windows 10, Windows 8, olha. Esse filmezinho aí. Vamos lá, tem um quadro verde ali. O que vai passar? Qual filme vai passar? Warhammer, Legendary, Carlos, não sei o quê. Mas é Harry Potter, na dúvida é Harry Potter. Não tem erro. Mas é isso aí, galera. Se gostaram do Luzão, clica no link da descrição aí, baixem. Ficou muito legal esse ônibus, né? E a gente pega ali também a forcinha, cara. Se inscreve no canal, dê aquele like maroto aí. E a gente se vê na próxima, beleza? Abraço a todos aí. Falou, e...